Hoje nós vamos aprender a tirar o engate Vai tomar no cu, rapaz Ó, o cabra vai botar uma... como é o nome dessa chave aqui? Pra quem não sabe o nome Ó, esse homem aí, ó Ele é lá de Conceição do Coitete Perto de Feira de Santana Conhecido lá como Jubileu Estamos aqui fazendo reparo no Focus 2019 Ó o som, esse som é conhecido na Bahia, hein? Olha lá, meu povo, o GQ é na cabeça, hein? Vamos fazer um turno lá por Itabuna, lá Itamaraju Toma, lascou-se Pois é, isso aqui é canal de trabalho, não é coisa de brincadeira não, mano Olha, já chamou miséria três vezes, mano Isso é banho original Cadê o RG? Mostra aí, pô, vê Mostra o nome não, mostra só de onde é Ó, esse cara é funileiro, esse aqui é bom, viu? Ele é arregaçadão de bom Vou botar no YouTube, trouxa Aí você vai... eu vou me mandar o link ainda Gente, nós estamos localizados na Avenida Pirapaurinha, número 1409 Não é em Feira de Santana não, é em São Paulo Sul Paulo, nós estamos em Sul Paulo Esse Moisés é um profissional, hein, mano? Arregaçadão mesmo, hein? Galera, nós estamos montando aqui o Corolla de ontem O velho está montando ali com o velho, mano O alinhamento ficou fácil Oi? O que ela está fazendo ainda? Olha o Moisés, ó Eita, tá a bunda que me aguarde, hein? Como é que você pega o tal vez pra fazer o Marcelino? Paz, eu acho que eu vou lá... Sabe pra onde eu estou querendo ir agora? Não, é o Pablo Estou querendo ir lá pra... Pode ter uns amigos meus, né? Esqueci o nome da cidade lá, mano Ó a boquetagem, ó É a boquetagem É inúbia, é inúbia Você conhece inúbia? Ó, ó, vamos ver o cara... O que é que não precisa tirar aí, meus ex? Mostra aí pro povo ver que a boquetagem é sua Ó, aqui, gente, ó O que é que tira aqui é a boquetagem O pintor aqui tinha escrevido Evandro aqui Eu não sei se o nome dele é esse Mas eu tirei, né, mano? Ó, tá rápido Mais ou menos igual essa gota aqui, ó Que acabou de pingar aqui, ó Meu Deus do céu, é um homem Ó o Moisés desmontando, ó Mas eu vou ligar o som, mas ele tá pedindo o code, né? Vou botar no YouTube agora